Fala Ranchers, é brincadeira não hein, tamo aqui começando mais um vídeo aqui, manda um abraço lá pro Madeu Acompanha o canal desde lá, hoje tamo aqui no mais um vlog, um vlogzinho na caminhonete Não sei, esse aqui é o segundo que eu tô gravando, não sei se eu vou postar esse primeiro ou o outro que eu acabei de gravar aqui Mas pegando um jeito nesse vlog aqui, saindo aqui da cidade que é mais fácil que você tem que ficar trocando muita marcha e tal Já tamo saindo aqui da cidade, vamos ali pra fazendinha ali, ver o gado, como é que tá Vocês vão acompanhando nós aqui na S10 Se tiver curiosidade, saber como é que ela se comporta Na estrada E tamo carregado aqui hein Tamo carregado, mas pra frente eu vou mostrar pra vocês o que que nós tamo carregado aqui rapaz Verdadeiro Vídeo do rancheiro aqui, que ele fez, agora eu vou fazer um também assim hein rapaz Mas é isso aí Ó a caminhoneta aí, o somzinho, daqui a pouco eu vou ligar o som Só que aí tem que parar de gravar, mas Mas é isso aí Tem força, tem força Ó eu vou indo aqui Daqui a pouco eu volto com vocês viu pessoal Voltamos aqui, chegando na propriedade Olha o gado lá Já vem vindo já Toda vez que eu venho aqui eu trago uma raçãozinha E aí os bichinhos ficam adestrados Ah, um cut na cabeça E eles toda vez que me vêem vai ter ração E eles vem Correndo pro mangueiro Fez os coxos dentro do mangueiro E aí eles tem que entrar lá dentro pra comer Olha como é que tá aí Tem um pouco de folha verde ainda Tá até bom pela época rapaz Ah, boiada Boiada não, mais bezerrada Tá mais nova essa daí Agatinho de gê vira boi Olha o mangueirão deles aí Mangueirão Bom, chegamos Vamos desligar a baita Então é isso aí pessoal Olha aí O que que nós tá puxando hoje Rapaz, eu ia falar pra vocês Na cidade É meio ruim viu Ficar com esse pesão todo aí Aí tá com o pneuzão Do trator Do 1290 Saco de sal Uns pneus segurando Aqui Chegou a furar É um furinho aqui pequeno Já tá consertado já Na cidade Sofre um pouquinho Mas na estrada Rapaz Parece que Parece que um peso assim Na caminete Até ajuda Nem precisa ficar engatando Quarta Pra passar caminhão Nada Rapaz Você tá A 90 por hora Com esse peso aí Você pode continuar Na quinta Que ela puxa Bonito mesmo Boiada aqui Doidinha pra entrar Mas os branquinhos É veaco Tem uns pretinho aqui Que é estrategicamente Pra ficar mais manso Fazer eles entrar Já vou dar um rodeio Neles aqui Pra eles entrar E eu já volto com vocês Voltamos aqui Ó Deserrada presa No mangueiro Nós viemos aqui Dar uma olhadinha Na água Ó como é que tá A represa aqui Um bão de água Bão, bão, bão Essa represa aqui Foi feita no passado Não sei que no ano passado Foi muito nervosa Ela teve que fazer ela Porque tava feio Tava secando tudo Ah, como é que é o esquema aqui Aqui é um corgo Corgo passa Corta a propriedade inteira Os três pastos São três pastos aqui Ela cortava aqui assim Descia lá no mato Aí a gente fez Essa represa aqui E cortou o caminho Do corgo pra cá Ela tava bem cheia Aí você coloca Esse cano aqui Que eu bloqueei a Pra entrada de água Na represa Pra continuar aqui Semana passada Que eu vim aqui Tava correndo água aqui Hoje já não tá Mas Isso quero, quero Tá louco Eu devo estar perto De algum Lindês aqui Porque os bichos Tá louco Vou tirar esse cano Porque a represa Deu uma esvaziada Vamos ver se não tem Não tem nenhum bicho Dentro do cano Tem não Vamos tirar ele Pra ver se a represa Pega um pouco mais de água Que agora Deu nível Agora se eu tirar Com a mão Só aí Tirei Afora o cano Dá pra ver aqui Dá pra escutar Um barulhinho Tá saindo água Lá pra dentro Da represa Olha lá pessoal Vamos encher a represa De novo Semana passada Quando eu vim Não dava pra ver Esse cano Acho que a rotação Que eu fiz Um gado aqui Eles beberam a água Junto com o sol Porque aqui na propriedade São três pastas E eu mudo eles De semana em semana Quando dá uma semana Eu mudei de pastas Igual essa semana Completou uma semana Ontem Que estava aqui Nesse pasto Aí agora Eles vão Lá pra baixo Passar uma semana Porque antes Desse aqui Eles estavam ali No pasto da frente Aí eles vão Passar mais uma semana Lá E aí na outra semana Eu volto Naquele pasto ali Dizem que o correto É trinta dias Se descansar o pasto Trinta dias Mas aqui como tem Só três pastos Não conseguimos descansar Trinta dias Fica Quatorze dias Você tira Tira daqui Primeiro Ficou sete dias Aqui Fica sete dias Lá Tinha que ter mais um pasto Pra ficar mais sete dias A depois voltar Pro primeiro Mas Mas Aqui está dando certo Já Estamos no segundo ano Mexendo desse jeito Está dando certo E o aguão Saindo a todo vapor Aqui Aqui é bastante água Represada Aqui já Bastante água Dá pra passar Com a caminhoneta Aqui já Cruzar o pasto Do outro lado Vamos dar uma andada Ali Aqui no brejinho Está bom Olha a altura Do capim Olha Essas torceirinhas Aqui Está bom Aqui Mas eu já vou Botar isso Pro outro passo Pra não judear Não ficar muito pisado Fazer o Rotação Rotacionamento Sei lá Como é que fala Esse trem Subir ali No topo Do pasto Se tem algum Boi pra trás Ainda Que eu não cheguei A contar Eles estão comendo Lá Depois quando for Soltar eles Eu conto Se está tudo certo Mas enquanto isso Eu já dou uma adiantada E venho aqui em cima Ver como é que está Correr a cerca Fazer tudo certinho Eu vim de caminhonete Aqui Mas como é Está com aquele Pneu lá Ai que dá Algum problema Aí Então vou Fazendo uma caminhada Aqui com vocês Vocês vão acompanhando Caminhada da boa E a água entrando Para dentro da represa Vamos encher a represa Chega Está em agosto Ainda Tem setembro Outubro Ainda E vai chover Só em novembro Ela tem uma caixa Boa aqui A gente tem que fazer Uma conta Para ver quantos Que Ontem me vi Tem aqui Mas ela tem uma caixona Boa E Vamos ver Ano passado Ela secou Essa represa aqui Porque nós fez ela E não deu água Deu uma pedra Daí A gente teve que fazer Isso aqui Ele teve que Tirar o corgo Do caminho dele Não tem problema Porque ele nasce Na nossa propriedade E morre Dentro da nossa propriedade Ali Então nós pegou Cortou o corgo Botou aqui dentro E encheu ela Até secar o corgo Só que aí No finalzinho Da seca De novembro Comecei em novembro Ela secou Mas aí depois Nós passamos ela Ali para baixo Aquela represa ali Não seca Ela ali é A mais potente Que tem rapaz Aquela ali é Mais baixo Também O brejinho maior Não seca não Esse ano vamos ver Acho que não seca Porque Está com mais água Do que ano passado Começou a seca Com ela Com mais água Do que ano passado Olha o capimzão aqui Está meio deitadão ainda Tem muita bucha Para esse gado comer Está tranquilo aqui Mas aí fica Meio de rolo Fica Meio magrão Mas Está liso Né Porque está em fase De crescimento Né Cara Ele não está em fase Da engorda Aí fica Meio lisão Olha ele Tudo olhando Esse aqui Vocês acompanham Os vídeos atrás Bastante vídeo atrás Nós fez a mudança Nós tiramos o gado Mais velho daqui Mais zerado Ele colocou Metade Metade Do que nós Levou Nós trouxe de volta Em gado novo Em desmama Está meio desigual Por causa disso Estão pensando Em fazer outra viagem Levando a cabeceira Aí ela fica igualada Mas Aqui está bom Aqui vai passar Seca bem Não vai precisar Fazer isso não Só fazer isso Só se fosse por capricho Só Só a poeira Aqui nós temos que usar Máscara na cidade E na fazenda Rapaz Rapaz Do céu Ai 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 Ébra Aqui Tem de tudo Não tem discriminação Não Rapaz É branquinho É moreninha É pintadinha É amarelinha É tudo O que importa É o peso É mesmo Moçada Eu vou dar uma contada Nela aqui Tomar um tereré Rapaz Porque eu Estou com a boca seca Falando com o boi Andei lá no final Da propriedade Eu voltei Falando com vocês Aqui Mas eu já ando Preparado Aqui na Caminhonete Com Tereré Rapaz Eu ando Eu gosto de estar preparado Olha um pouquinho Da compra Que nós fizemos Na cidade Hoje Agulha Melancia Melancia Não Esse vai chegar 100% Lá na fazenda Lá na sede Olha Garrafão De tereré Aí O kit Que eu Carrego Aqui Atrás do banco Chapéu Alicatão De fazendeiro Cache Ferramenta Triângulo Corda Luva W40 Catraca Tem isso aqui Paliteiro Carregar por Cinzeiro Salgadinho Outra camiseta Salva bunda Lipirono Copinha É Isso aqui é bom demais Nosso caminhonete Gabine simples Que não tem espaço Trago do banco Você coloca isso aqui Fica organizado Ainda Eu gosto De carregar as coisas Não gosto De passar perrengue Não Eu gosto De ter todas as coisas Dentro da caminhonete Isso aqui Para quem não gosta Do barulho É ruim Porque essa caixa Aqui com ferramenta Batendo Nesse ferro Né Tem o alicate Lá E aqui dentro Também Tem um Tem mais um Negócio Aqui para dentro Fica uma bateção De ferro Da pega Aqui dentro Mas Eu sei que é isso E que não é Nada grave Beleza Eu vou tomar Um tereré Aqui Contar o gado E esse aí Foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Beleza Forte abraço Esquece de deixar O like Se tiver gostado Do vídeo Abraço